Arara Arara? Será que é uma arara? Ou é um pucano? Arara Arara Dá o pé arara Dá o pé arara O céu Olha o céu Que cor que é o céu? Bolinha Bolinha Tem bolinha? Que cor que é o céu? Azul Azul Dó Que cor que é o chão? Verde A grama é verde, mas a terra que cor que é? Que cor que é essa aqui? Essa cor aqui Que cor que é? Marrom 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 E que cor que é o sapato do André? Azul Azul Que cor que é o boné do papai? Azul Verde Azul Azul? Que cor que é o boné do vovô? Azul Azul E o cabelinho do André? Que cor que é? Amarelinho? Amarelinho? Cabelinho Cabelinho Mas que cor que é o cabelinho? Amarelinho? Amarelinho Caiu Caiu Agora perdeu Tu perdeu Tu perdeu E agora? Uma a dez Ah deixa né? Deixa Mais uma caiu Perdeu Deixa 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 né? Joga um beijo pro papai André Como é que joga um beijo pro papai? Ah beijo no vovô Papai Viu? E a careca do vovô? Parece o que a careca do vovô? Parece uma... O que te parece? Uma... Uma bolona Uma bolona? Uma bolona grandona Você vai dar um beijo na careca do vovô? Aí Aí Segura na orelha do burro velho Aí segura Aí puxa O burro tá bravo? Burro 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 tá bravo? Burro Boa maiado Boa Ai 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 Vai Ó o beijo Viu? Não A bolona A bolona A bolona A bolona A cabeça Assumira Uma bolona Bahia Bum 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 Uma Bum Bum Bora Era uma bomba! Oi! 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 Está limpando! Está limpando? Está limpando a bolona? Bolona! 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 O peixe! O peixe! Vamos jogar comida para o peixe? Vamos descer? Vamos descer! O peixinho! De peixinho! O peixe! O peixe! O peixe! O peixe! O peixe!